Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Roku e eu tô aqui hoje pra um vídeo um pouquinho diferenciado. Não teremos speed build, não teremos slow build, mas hoje é um vídeo em parceria com a EA pra gente fazer uns convites aí pra vocês. Tem coisa boa vindo? Ó, gente, o primeiro convite de todos no dia 18 de outubro, talvez vocês já saibam disso, né? Mas pelo amor de Deus, se você ainda não sabe, já gruda, já anota com tudo aí na agenda, tá? Dia 18 de outubro, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, vai acontecer uma mega de uma live aí do The Sims, gente. Nos canais oficiais do The Sims, tá? Vai ser tanto lá na Twitch quanto aqui no YouTube. E eu vou colocar o linkzinho aqui na descrição pra não ter erro pra vocês. Tem coisa boa vindo? Eu tenho certeza que vocês não vão querer perder essa live, sério mesmo, gente, olha... Tem coisa boa vindo? Mas nessa live vai ser discutido aí o futuro da franquia, a gente vai ter muita coisa boa, muita novidade. Tem coisa boa vindo? Eu queria poder dizer mais coisa pra vocês, meu povo, mas olha, sinceramente, confia em mim, gente, confia. Vocês não vão querer perder, sério mesmo. Tem coisa boa vindo? E o meu segundo convite agora aqui no dia 17, um dia antes dessa grande live, dessa live babadeira aí, como uma forma de fazer um esquenta, a gente já ia se preparando aí, teorizando bastante também, eu e o Marcinho do canal MT Sims. Gente, pelo amor de Deus, se você ainda não conhece o canal do Márcio, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Vai estar aí na descrição do vídeo, já segue lá, já fica preparado também, tá, gente? No dia 17, então, dia outubro, já anota também aí, a partir das 19 horas, vamos fazer uma live de esquenta, onde a gente vai fazer um desafio de construção aí com vocês. Vai ser bem parecida com a live passada que a gente fez junto, tá, gente? E se vocês participaram da live passada, vocês sabem também o que mais que vai ter, né? Vai ter muito sorteio, sim! Gente, vamos fazer sorteio de 10 pacotes do The Sims pra vocês, tá? Então, ó, já bota na agenda. Dia 17, primeira coisa, acordar com o pé direito. E depois, às 19 horas, livezinha com o Márcio e com o Roco. E depois também, no dia 18, as duas live babadeira do The Sims. Ó, agenda cheia já pro outubro. Agenda cheia já e muita alegria também pro mês de outubro que já tá reservado, não é mesmo? Cinco pacotes vão ser sorteados na minha live e cinco pacotes vão ser sorteados na live do Márcio, tá, gente? Então, não deixem de participar das duas lives em simultâneo aí. Vão ter os desafios também, que nem eu falei. E daí a gente vai se preparar e vamos teorizar muito e falar dessas novidades, tá bom? Não percam! Eu quero todos vocês participando. E já me digam aí, já começa a esquentar aí nos comentários também, dizendo o que vocês acham que tem pela frente aí. Ai, eu queria já poder dizer, mas eu não posso, tá? Eu não posso, então eu vou só terminar esse vídeo aqui antes que eu dê com a língua nos dentes. É isso, gente linda, viu? Se inscreva no canal se não são inscritos. Deixa um like aí pra gente já ir se preparando o coraçãozinho. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!